Bom, esse aqui seria, eu acho que, um dos vídeos que as pessoas estavam mais aguardando pra saber a respeito desse desfecho final, desse processo entre os selvos também a Sassar. Um processo que tá rolando desde o começo deste ano e, cara, pelo amor de Deus, né? Eu tenho certeza que os fãs do selva estavam muito ansiosos com essa data que eu vou falar, que foi o dia 19 do 9 de 2024, essa última quinta-feira. Onde, possivelmente, os dois iriam se reencontrar, iriam se ver pessoalmente, pra quem sabe, pra ter uma reconciliação, pra ter um possível desfecho final. Só que tivemos uma grande atualização, onde, aparentemente, talvez, a Sassar não tenha mandado seu endereço certo pro oficial da justiça. Então, eles não conseguiram localizar onde ela mora. Bom, mas antes de falar disso aqui, eu queria falar pra vocês que, tipo, muitas pessoas não estavam sabendo de tudo isso que tava acontecendo. Porque o negócio que, vamos lá, né, rapaziada, demora muito tempo, vocês sabem que processos não se resolvem em horas ou apenas em questão de dias. Mas se meses, pode levar até anos. E no caso deles dois, cara, é um negócio assim que, tipo, pra mim ainda foi até que rápido, sabe? Em menos de, sei lá, sete, oito meses, já temos até, talvez, um possível desfecho final de tudo isso. Eu até lembro que, na época, muitas pessoas estavam se duvidando se, realmente, o Selbit iria processar a Sassar e os outros usuários lá do Twitter que estavam e ficavam sempre atacando ele. Cara, o Selbit, mano, ele conviveu com isso durante anos. Vários tipos de xingamentos. O cara, ele tava calado, mano. Assim, não tô falando que ele é inocente em absolutamente tudo, durante todo esse relacionamento que ele teve com a Sassar. Eu sei muito bem que os dois tiveram alguns outros problemas. O Selbit era uma pessoa tóxica no relacionamento. O próprio Selbit já disse e já confirmou isso várias vezes. Ele nunca teve dificuldade nenhuma em falar sobre isso. Até porque o cara, um adolescente, não tinha experiências em namoro. Então, casos como esses, era normal. Ia acontecer isso aqui uma hora ou outra. Eles iam passar por esse tipo de problemas. Mas a questão era que a internet lidava com essa situação de uma maneira muito errada. O Selbit, ele sempre era rotulado como uma pessoa extremamente horrível. E eles davam a entender que o cara nunca ia mudar, sabe, velho? Podia passar anos e ele sempre ia ter aquela mesma personalidade. E desde a época que eles anunciaram esse término de namoro, até, sei lá, no começo desse ano, o Selbit sempre era tido como a pior pessoa em questão de relacionamentos. Cara, eu já cansei de ver a Lorena, a atual namorada do Selbit, sendo xingada na internet. Do pessoal falando que ela ia passar até mesmo pelas mesmas situações que Sassar passou há um tempo atrás quando ela tava com ele. A internet, em questão, ela nunca perdoou o cara. Sempre falava que ele era criminoso e que ele nunca ia mudar essa personalidade. Baseada, passar quase 5, 4 anos depois e o cara permanecer o mesmo. Isso aqui é uma parada meio que impossível, não existe isso. Uma coisa é você ser um adolescente responsável que faz um monte de decisões ou toma decisões bastante erradas. Porque você é imaturo, você não tem tanta experiência de vida assim, isso aqui é normal. A outra é você já ser um adulto e fazer as mesmas coisas que você fazia enquanto era adolescente. Aqui já é outra coisa, cara. Claramente o Selbit, ele errou várias vezes aqui em vários outros momentos. Não só em questão de relacionamento, como também dele ser ignorante como a pessoa do chat, ou outras tretas que a gente via por aí. Porém, dizer que ele nunca vai mudar, que vai ter essa mesma personalidade, eu acho que isso aqui já é um exagero. Todo mundo aqui é suscetivo à mudança e se você abraça as mudanças, com certeza você vai sim conseguir ser uma pessoa melhor. Não tô falando que o Selbit é a melhor pessoa do mundo. O cara tem vários erros e com certeza ele ainda vai ter. Porém, a internet pintava o Selbit como um vilão terrível que nunca ia ter perdão e já é como se ele fosse a pior pessoa do mundo. E eu lembro que várias vezes no começo desse ano, estavam sempre e continuavam pegando no pé do moleque. Ficavam revivendo essa história dele com o Assasar e sempre pintando ele como criminoso. Eu lembro até, mano, que o pessoal fazia até ameaças com a sua família, até com a sua atual namorada. Ela que não tinha nada a ver com as histórias e ela também era alvo de críticas, simplesmente só porque ela estava namorando o Selbit. E pra piorar ainda mais essa situação, a Assasar veio aqui, mano, pra dizer que ela sofreu a agressão sexual do Selbit. É que não teve como, ele tinha que se defender até porque ela passou literalmente de todos os limites. Uma coisa é você falar que, sei lá, seu relacionamento é tóxico, aquela pessoa é muito possessiva com você. Enfim, coisas que vários outros relacionamentos estão passando por aí. A outra é você falar que quando vocês iam ter relações, você meio que sofreu uma agressão. Aqui, cara, pelo amor de Deus, rapaziada, não tem como. Então o Selbit viu esse absurdo que a Assasar falou dele e acabou fazendo um PDF gigantesco de 19 páginas, se eu não me engano, respondendo ela e várias outras coisas que aconteceu, tanto durante o relacionamento deles, como também em situações bastante pessoais dele. Pô, eu acho que isso aqui já é demais, né, rapaziada? Nem preciso falar que a Assasar ainda passou dos limites total. Nesse PDF, o Selbit expôs tudo, mano. No final, ele disse que ia processar tanto as pessoas que ficaram atacando ele durante anos, fazendo diversos tweets maldosos, ameaçando sua família e fazendo várias outras coisas, como também a própria Assasar. E até como eu falei antes, mano, o Selbit, ele sempre foi atacado por muitas pessoas por causa desse relacionamento antigo com ela. Mas ele sempre ignorou. Só que dessa vez também, pelo fato dela literalmente passar os limites, ficar uma parada tão pesada assim em relação a eles dois, como se ele, sei lá, managredia ela enquanto eles iam lá ter relações sexuais. Aí não teve como. Ele tinha que vir aqui, falar e dar a sua versão e expor tudo isso. E aí todo mundo viu que agora esse caso ia parar e foi mesmo parar na Justiça. A própria Assasar, na época, eu lembro que ela gravou um vídeo no Twitter, dizendo a mesma coisa, sabe, falando que também ia resolver isso na Justiça. Só que no final das contas, ela não fez nada disso. Inclusive, aquele vídeo em questão estava tão vergonhoso, cara, que ela acabou até excluindo. Mas o processo que o Selbit fez contra ela está em andamento. E está até caminhando para o final, sabe. Há um tempo atrás, eu já trouxe uns dois vídeos falando disso. E a última questão, por exemplo, é de uma atualização bastante importante. Onde estava marcado agora para o dia 29, ontem, essa última quinta-feira, para os dois se reencontrarem. Sim, a Justiça estava querendo que eles se conciliassem de uma maneira mais amigável. Resolvesse essas diferenças pessoalmente. Com o aval do juiz, tudo certinho. Só que o problema está aí, rapaziada. Parece que as coisas não saíram como planejado. Tanto pela Justiça ou, sei lá, pela equipe de advogados do Selbit. Porque, aparentemente, a Assasar não deu um endereço certo. O oficial da Justiça não conseguiu encontrar onde ela mora. Inclusive, o Senzi tinha postado isso no Twitter também, no Black Sky. Que fontes confiáveis disse para ele que o endereço que estava lá no processo não é o endereço onde ela está morando. E talvez a gente não pode dizer assim que ela está foragida ou se escondendo. Mas que o endereço que foi colocado no processo não é aquele. Mas vê, ela acabou se mudando, não sei, né, rapaziada. Ou talvez, sei lá, o próprio advogado do Selbit, né. Porque o Selbit, eu acho que pegou os dados dela, passou para o advogado. E talvez o endereço que ele passou era um endereço antigo. Ou simplesmente a Sasa meteu louco, colocou um endereço qualquer ali e pronto. Enfim, não passa perna de suposições. A gente não sabe o que de fato aconteceu para eles não localizarem o endereço certo dela. Mas a questão é, eles não conseguiram ter essa audiência. Não conseguiram fazer essa audiência de reconciliação porque não sabiam onde os diachos estavam a Sasa. Porém, ainda assim, nesse mesmo dia ainda tivemos outras atualizações. Eles conseguiram localizar a Sasa exatamente no mesmo dia que estava marcada essa audiência de conciliação. Ou seja, por esses motivos, eles não conseguiram fazer os dois se encontrarem e provavelmente vão ter que remarcar de novo. Agora é o seguinte, rapaziada, eu não sei quando ou até mesmo em que ano mas o Selby e a Sasa não vão se reencontrar. Talvez eu ache que nem nesse ano ainda tenha uma outra tentativa de reconciliação. Porque aqui são questões bastante burocráticas e vocês sabem muito bem como funcionam essas paradas de justiça. Ou quem sabe o Selby ou a própria Sasa responderam ao juiz dizendo que eles não iam fazer nenhum tipo de reconciliação amigável. E tanto ambos vão querer resolver na justiça que eles podem muito bem também ter essa decisão, sabe rapaziada? Porque aquilo ali não é uma parada obrigatória. Talvez uma decisão deles ali, sei lá, tanto do Selby ou da Sasa eles não vão querer assim ter essa reconciliação. Vão querer resolver na justiça mesmo. E é isso, acabou, vida que segue, pronto. Mas por enquanto não temos assim tantas atualizações. Essa tentativa de reconciliação já foi frustrada já antes mesmo de acontecer. Tudo isso porque ninguém sabe. Ninguém sabe se a Sasa tava metendo o louco nessa parada do endereço. Se ela colocou o endereço falso ou se ela tá fugindo da justiça. Ou também se, sei lá, mano. O Selby com seu advogado acabaram mandando dados errados na Sasa. Dados do endereço antigo, não sei. São coisas que nós que não estamos envolvidos com esse processo, que não temos tantas atualizações aos documentos oficiais, não temos tanta coisa pra falar. Só daquilo que de fato vai ser exposto ao público. Porém, rapaziada, resumindo esse vídeo, é basicamente isso. Trouxe mais uma atualização desse processo do Selby com a Sasa. Onde estava marcada uma tentativa de reconciliação nesse último dia 19. Só que não aconteceu porque o pessoal não sabia onde que tava a menina. Porque ela não estava sendo localizada nesse endereço que estava cadastrado no processo. Mas enfim, vamos ver se teremos outras atualizações. Se tiver outra coisa aqui, talvez eu faça um outro vídeo ainda nessa semana. Mas se não tiver, vamos esperar e aguardar pra ver o que que dá. Mas já adianto, talvez, mano, eu acho que agora essa tentativa ou essa nova tentativa de reconciliação, acabe de fato não acontecendo. Vai que ambos acabou desistindo dessa ideia aí e os caras querem resolver no processo mesmo e acabou. Enfim, vamos aguardar e ver no que dá. Bom, esse é o vídeo de hoje. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final dele. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like pra ajudar o YouTube a divulgar mais. E também ativa o sininho. Abraço, é isso e até o próximo vídeo. E também ativa o sininho.